Música O quê que acontece? Todos quando se convertem, todos quando vem a fé, vem a Cristo, todos quando se convertem de verdade, estou falando dos convertidos de verdade, quando ouvem o Evangelho, o Espírito Santo os alcança, eles nascem de novo, começam ali os primeiros passos na fé, começa ali um período que muitos chamam do primeiro amor, ou lua de mel, como alguns falam, então é o momento dos mais especiais, dos mais singelos, dos mais inocentes, ingênuos da fé cristã, ou da nossa vida, que marcaram nossa vida, são os seus primeiros passos na fé, quando de fato você converteu, você deve se lembrar se aconteceu nessa igreja, ou na igreja de onde você veio, ou na época da sua conversão verdadeira, o seu primeiro amor, e é um período muito, muito terno, muito glorioso, é um período que marca as nossas vidas, quem não se lembra do seu primeiro amor? Você se lembra disso? O período que você se converteu, não é? Nesse período parece que Deus confere-nos uma graça especial, uma graça extra, e começa então, aquela caminhada cristã, muito sólida, muito intensa, a palavra é essa, intensa, então nessa época do primeiro amor, você não quer faltar aos cultos, você vem em todos os cultos, chega mais cedo, participa de todas as atividades da igreja, quer estar principalmente nas atividades as mais espirituais, você quer estar na reunião de oração da segunda, nas vigílias, nos votos, nas campanhas de jejum que as igrejas fazem, que a igreja faz, você quer visitar casas de recuperação, você começa um período intenso, jejum semanais, sucessivos, marcam a sua vida nessa época, orações na madrugada, marcam também, você quer buscar a Deus, nas vigílias, todas as vezes que você vinha na vigília, era com uma expectativa de algo devastador, de um encontro, de uma experiência gloriosa com Deus, os alvos de oração seus, no primeiro amor, eram diferentes, eram todos convergidos no espiritual, buscar a face de Deus, a glória de Deus, ser cheio do Espírito Santo, santidade, pureza, vencer o pecado, trabalhar o caráter, as almas, enfim, esse é o tempo, esse é um período que marcou o seu primeiro amor, acordar nas manhãzinhas para orar, meditar na Bíblia horas e horas, ler livros inteiros da Bíblia, desfazer-se dos aparelhos eletrônicos, não querer ver mais televisão, e assim vai, começa aquela caminhada intensa, então você aprende a orar, começa a orar algumas horas, aprende a orar mais de uma hora, duas horas, aprende a jejuar, jejuns mais intensos, você se santifica, foge do pecado, vence o pecado, essa é uma época que Deus te dá muita vitória sobre o pecado, você consegue desvencilhar de muitas práticas carnais, mundanas, sensuais, e eleva-se para um padrão de santidade, ou pelo menos para um padrão de obediência, muito razoável, torne-se um homem ou uma mulher de oração, cumpridor dos seus votos, assíduo cumpridor dos votos, no primeiro amor também você é um exímio evangelista, você não conhece muito a Bíblia ainda, muitas doutrinas, mas quer testemunhar tanto a gregos como a bárbaros da fé em Jesus, quer convidar as pessoas para a igreja, para os cultos, quer falar do amor de Deus e do Evangelho, quer desafiar as testemunhas de Jeová, quer debater com elas, os kardecistas, espíritas, todos que estão ao seu redor são influenciados por esse exímio evangelista que se levantou, então você começa a evangelizar, sua família, sua rua, daqui a pouco quer evangelizar o bairro, já está orando para ganhar a cidade toda, e tem um desejo que um avivamento ocorra na cidade, e que multidões de almas se convertam, esse é o seu desejo, e para isso você faz, fazia pesados jejuns, pesadas e intensas orações, pesadas e intensas, intensos atos de renúncia, renunciar, se isolar, então você começa a ter uma vida intensa, robusta, vigorosa, vitórias são dadas contra o pecado, as tentações das mais drásticas, vem, e por incrível que pareça é um período que vencemos, vencemos face a face o diabo, as setas, os torpedos, os dardos, saímos vitoriosos na maioria das batalhas que travamos, quer contra a carne, quer contra o mundo, quer contra o pecado, quer contra Satanás, é uma vida marcada por vitórias, por crescimento, é uma vida marcada por expressivos resultados, todavia também na nossa santificação, é, também na nossa santificação, é um período que mantemos um, parece que um padrão de pureza, muito gostoso, um padrão de pureza, um padrão de domínio sobre a carne e o pecado, um período muito glorioso, esse é o período do primeiro amor, ou é o período que a maioria dos cristãos já passou por ele, e deseja passar novamente, todavia, parece que depois de algum tempo, esse período parece que passa, parece então que o crente começa a se esfriar, e começa a perder a sua característica, parece que um novo tempo ocorre, então ele começa a ver, começa a perceber, que ele está tendo dificuldade, com aquilo que ele fazia com exímia perfeição, começa a se passar os anos na caminhada cristã, e você começa a se perder, começa a se descaracterizar, e o seu nível, pelo menos o padrão que você estabeleceu, instituiu, esse nível começa a abaixar, então você começa a perceber que não consegue orar tanto mais como orava, que não tem tanta expressão na oração como achava que tinha, que não tem tanta força, então todas aquelas horas em oração, começam a ser raras agora, começam a ser menores, você começa a notar que você não tem mais condição de jejuar, parece que o seu corpo está mais fraco, você não consegue fazer aqueles jejuns fortes ou intensos, ou semanais como fazia, começa então, esses jejuns então, para ocorrerem, demora mais tempo, o espaço entre um e outro, parece que é maior agora, você começa a ver que pecados menores, os quais você exercia domínio, estão começando a voltar, e aflorar, e você começa a ver que alguns estão te dominando, você começa a perder o vigor para evangelizar, e aquele ânimo, e aquela coragem, aquela ousadia, começa a ser, começa a se dissipar, e você já não tem mais ânimo para evangelizar, e na verdade vem um período, tão terrível, que você começa a achar que você está em pecado, você começa a achar, que você caiu da graça, ou começa até a crer que nunca foi salvo, que é um bode na verdade, que é um joio, que não tem o Espírito Santo, que de alguma forma você foi enganado pelos seus sentimentos, você então chega em um período que não consegue orar mais cinco minutos, os primeiros cinco, dez minutos são um terror, você não se concentra, desiste nos primeiros cinco minutos, você olha para a Bíblia, aquele que lia dez, quinze, vinte capítulos e ardiu o coração, lê cinco, seis, oito, e não entendeu nada que leu, nem memorizou, nem sabe o que leu, tem que voltar de novo, e às vezes lê três vezes a Bíblia, para extrair tão pouco, você começa a notar que não tem força nenhuma para jejuar, e já há meses que não faz um jejum, um jejum considerável, e os últimos que fez, foram todos os jejuns superficiais, litúrgicos e religiosos, você começa a ver que perdeu o domínio da carne, perdeu o domínio das tentações, e os desejos e as concupiscências começam a te dominar, e você cai em pecados ridículos, em tentações das menores, de repente você se encontra num estado, num estado de esfriamento, de atrofia, e você começa a dizer, o que aconteceu comigo? Eu não consigo mais orar, eu não consigo ler a Palavra, eu nem sei qual é a última vez que eu jejuei com o coração quebrantado, eu não tenho desejo de evangelizar, e quando o evangelismo não tem força nenhuma, ir nos cultos é algo cansativo, as reuniões de oração são torturantes, não consigo ficar de joelho os vinte minutos, estou no estado de carnalidade, ira, tristeza, ansiedade, infrutilidade, esterilidade, como eu nunca tive, talvez seja o seu retrato aqui essa noite, talvez passou o seu primeiro amor, talvez o vigor se tornou como sequidão de estio, e é essa a sua realidade, o Senhor prega dos grandes homens, dos heróis da fé, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainer, Cita Moisés, Paulo, Elias, Eliseu, João Batista, e eu fico com vergonha, e fardos e mais fardos são colocados nas minhas costas, porque cada dia, semana e mês que passa, parece que quanto mais o Senhor prega, mais o Senhor ensina, mais o Senhor fala, mais eu leio, menos eu oro, menos eu jejuo, menos eu santifico, menos eu evangelizo, menos eu tenho alegria, menos eu tenho entusiasmo, menos eu tenho felicidade, mas que eu estou vivendo um período de escuridão terrível, pastor, como nunca antes, mas, secou-se a fonte, foi-se o vigor, acabou-se a alegria e o entusiasmo, e porquê que isso ocorre? Porquê que isso ocorre? Porquê que você perde, sai, deixa o primeiro amor? Porquê que se esfria? Porquê que você não consegue mais atingir o padrão que você mesmo colocou para você? Talvez não é nem escriturístico, talvez é um legalismo que você colocou, porquê que isso ocorre? Meu irmão, é obra de Satanás? É o demônio? É o diabo? É o inferno? São as forças das trevas? É o pecado? É um adultério que você cometeu? São coisas hediondas? Não, é Deus que está causando isso, no primeiro momento da sua fé, Deus começa a operar vida em você, vivificar você, Ele te confere, parece uma graça especial, parece que Ele restringe as forças do inferno, não permite que você confronte todo o arsenal do inferno, parece que Ele limita as suas tentações e não deixa você ser tentado, e não deixa tentações insuportáveis chegar a você, Ele te confere graça para ter uma vida de oração poderosa, graça para você ler e tirar coisas que os teólogos de cinquenta anos não conseguem ler e você com três meses de conversão tem, tem um entendimento profundo e espiritual da Bíblia, e os homens há cinquenta anos estudando não conseguem, agraciando, te conformando a imagem de Cristo, santificando, permitindo você ver vislumbres, visualizar vislumbres da glória de Deus, incríveis, que muitos não veram, experiências espirituais, até transcendentais, Ele opera a vida, mas depois desse curto período, Ele vai operar morte em você, morte, e a maior parte do tempo Deus opera morte e não vida, porque Ele está te conformando a imagem do seu filho, esse é o único propósito, de uma pessoa quando se converte, o quê que é conversão? Nascimento, newborn, novo nascimento, não é isso? Quando uma pessoa nasce, depois que a mãe dá a luz, qual é o propósito da criança? Crescer, ela vai se formar, ela vai se tornar um homem adulto, o propósito do homem quando se converte, é, depois que ele nasce de novo, é se conformar, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, e a obra para que isso ocorre, a obra é uma obra de mortificação, é a obra da morte, sabe porquê? Porque nesse período do primeiro amor, nesse período do evangelismo eficaz, das vitórias contra o pecado, contra o inferno, da vida poderosa de oração, e da vida de jejum, Deus retira isso, porque nesse período a maioria pensa que tudo aquilo é operado pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pela sua própria, pela sua própria competência, então muitos desses jovens, homens, irmãos e irmãs, novos convertidos, possuem um zelo carnal, é uma autossuficiência, segurança em si próprios, eles pensam que tudo aquilo foi feito, porque eles são escolhidos, porque eles são queridinhos, porque eles são uma categoria especial de Deus, porque eles são bons e os outros são ruins, eles são críticos, eles criticam os que não conseguem orar muito, eles criticam o jejum superficial do outro, criticam os irmãos que não veem muito nos cultos, criticam aqueles que nunca evangelizaram ninguém, criticam, porque acham que são uma categoria especial, acham que são separados, acham que tudo aquilo é por causa do seu próprio desempenho, a sua força, e depois de algum tempo eles vão ver que estão igual àqueles que criticaram, não conseguem orar também, como eles, nem vir muito aos cultos como eles, nem vencer os pecados como eles, de repente ele olha para ele, e ele está lá no estado pior do que aqueles que ele tanto julgava, porque ele se achava isso, então a verdade, a confiança dele, a alegria dele, está no seu desempenho, no seu desempenho, no seu esforço, ele acha que é dele, que são os talentos, que é a insistência, a capacidade carnal, os talentos individuais que ele tem, os dons especiais que ele possui, então ele está confiando na verdade na sua carne, ele está confiando nos seus dons, ele está confiando na sua qualidade, ou ele está confiando no seu arbítrio, eu escolhi, eu quis, eu fiz acontecer, se você notar também, isso traz uma consequência terrível, essas pessoas que estão no primeiro amor, a vida deles é marcada por altos e baixos, porquê? Porque a felicidade deles, a alegria deles, ela se baseia no desempenho, então quando eles são bem sucedidos, eles estão felizes, mas quando fracassam, estão tristes, quando oram muito, ficam realizados, satisfeitos, quando não oram, se sentem pecadores, rejeitados, quando passam uma semana vencendo o pecado, tendo vitória, ficam confiantes, alegres, entusiasmados, mas quando caem um pecado, se sentem rejeitados, mal amados, então a vida emocional deles, ela é marcada por altos e baixos, a vida espiritual é marcada por uma constante inconstância, constante inconstância, parece um paradoxo, mas uma constante inconstância, sempre inconstantes, ora riem, ora chora, ora querem ganhar o mundo, ora não querem ganhar ninguém, ora São João Batistas, ora são Acabes, são assim, porquê? Porque eles confiam no desempenho, confiam na carne, confiam na própria capacidade, e acham que todo aquele período do primeiro amor, que todas aquelas vitórias, que todas aquelas almas ganhas, aquelas horas de oração, foram provindas deles mesmos, da sua própria capacidade, da sua própria força, então Deus retira a sua graça. E eles começam a perceber como um homem que orava cinco horas, agora não ora cinco minutos, como um homem que evangelizava a cidade inteira, agora não quer evangelizar ninguém, como um homem que jejuava toda semana sim e não, dias e dias, agora não consegue ficar duas horas sem comer, como uma pessoa que queria vir todo dia no culto, participar de todas as reuniões, agora não tem mais alegria, tem coisa melhor para fazer, como? Então, quando passa o tempo, os contínuos fracassos, fracasso na vida de oração, anos fracassando na vida de oração, parece que são anos sem conseguir ter uma vida plena na oração, anos sem extrair uma pepita de ouro, garimpando as Escrituras, anos sem ter um evangelismo eficaz, anos tendo uma pregação monótona repetitiva e entediante, anos tendo fracasso na sua vida devocional. Então, nesses anos, ele percebe que era tudo obra da graça de Deus, que era tudo obra da graça de Deus, que todo aquele tempo que ele foi forte, que ele conquistou, que ele fez, só o fez, porque Deus assim o permitiu, porque Deus assim o conferiu, porque Deus assim o restringiu, não houve participação nenhuma da carne. Agora ele pode olhar para o céu e dizer como Salmo 73, a quem tenho eu nos céus além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Salmo 73, verso 25. Então é por isso que Deus começa a operar morte em você, é por isso que Deus restringe a graça, é por isso que Deus permite anos e anos de derrota, é por isso que Deus permite até o pecado, a lambança do pecado, as tentações mais minúsculas, a esterilidade no ministério, porque você estava muito confiante na carne, muito confiante em si mesmo, muito, você estava se jactando em si mesmo, agora Deus está te mostrando que a parte da graça dele, nem cinco minutos você jejua, nem giló você fica sem comer, nem uma velha cancerosa de 90 anos você traz para Jesus, nem um sermão do Salmo 23 você consegue pronunciar com coerência, nem a oração do Pai Nosso você pode fazer, nem a tentação da mais bizarra e grotesca você você consegue resistir, é tudo graça de Deus, é tudo poder de Deus, é tudo para Deus ser glorificado, é para Deus desintoxicar você, fazer você pobre de espírito, esvaziar você do ego, esvaziar você do eu, esvaziar você da arrogância, esvaziar você do orgulho, da vaidade, fazer você sentir pobre, miserável, fazer você sentir mendigo, para que então você faça parte desse reino? E aí